Um jovem de 31 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira na rua Santos Dumont, em Hervaldoeste, após desacatar policiais. A ocorrência foi registrada por volta das 3 horas da manhã. Populares ligaram para o 190 relatando que um veículo Megane com placas de chancherê estava circulando na cidade com o motorista buzinando e provocando perturbações. Na abordagem, os policiais constataram que o condutor estava com a carteira de habilitação vencida desde março. Não satisfeito com a abordagem, o condutor desacatou os policiais militares. Em buscas realizadas no interior do veículo, foram encontrado uma pequena quantidade de maconha e um cachimbo usado para fumar crack. O motorista, de 31 anos, foi conduzido à delegacia.